Uma pessoa aqui minha gente, está escrevendo a dor de um suicídio, é o tema do e-mail dela. Padre Fábio, há meses estamos tentando um contato com o Senhor, espero que hoje possamos, que o Senhor leia o nosso e-mail. Estamos precisando muito de suas palavras, de sua sabedoria, de sua direção. Eu perdi o meu pai no dia 10 de agosto do ano passado, porque ele suicidou. Jogou-se debaixo de uma carreta, estava com depressão, e eu não consigo me conformar, padre, por ter sido uma morte assim tão trágica. E fico achando que, de certa forma, tenho minha parcela de culpa, eu poderia ter evitado, ter feito mais. E o que me atormenta é o medo de que meu pai não encontre a salvação eterna, por ele mesmo ter dado fim à sua vida. Será que Deus já o perdoou? Ou o perdoará pela sua fraqueza? Estou à beira de uma depressão, vivo tomada pela angústia, saudade dele, tristeza. Me ajude, padre. Preciso de uma direção na minha vida. É a Melquia Silvia Freire, lá de Missão Velha, no Ceará. Minha filha, nós já falamos aqui algumas vezes a respeito dessas situações que a gente não consegue mudar. A gente precisa trazer uma sabedoria para dentro de nós. Se eu não posso modificar o fato, então eu quero permitir que aquele fato me modifique. Você não tem como modificar a morte do seu pai, e qualquer pergunta que você se faça agora a respeito de se você poderia ter evitado ou não, se você poderia ter feito alguma coisa ou não, não resolve absolutamente nada. O fato está aí. E você não tem como modificar este fato. Minha gente, a vida, quando ela é absurda, o absurdo dentro da filosofia é aquilo que não tem coerência. É aquilo que não pode ser compreendido porque lhe falta coerência. Toda vez que nós temos uma realidade absurda, nós caímos no risco de cometer perguntas absurdas também, incoerentes. Porque o que é a coerência? É a liga da realidade com a pergunta. Pode ser respondido? Então, ali você tem uma liga que faz com que a realidade seja compreendida. Quando você não tem essa liga, é a incoerência. Quando eu sou incoerente, quando eu digo uma coisa e faço outra, não tem liga entre o meu comportamento e a minha fala. Minha filha, a morte do seu pai é uma realidade absurda para você. Para todos nós, porque não é fácil você ver um ser humano se julgar debaixo de uma carreta por causa de um processo de tristeza. Contrário ao absurdo, no contrário do absurdo está o sentido. O que é o sentido? É aquilo que orienta uma realidade. A minha vida tem sentido. Há sentido, então, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Porque há uma liga, há uma cola. Toda vez que nós temos uma realidade que tem sentido, nós temos, então, mais facilidade de lidar com ela. É a vida cheia de respostas. O sentido já é, de alguma forma, a resposta. Mas nem sempre nós convivemos com o sentido. Existem momentos em que o sentido vai embora e só resta o absurdo. Mas, no absurdo, nós começamos a preparar o sentido. Só que esse caminho só será feito se a gente se entregar aos braços do absurdo. Se você não negar o absurdo, se você olhá-lo sem medo. Porque enquanto você temer a morte do seu pai, enquanto a morte do seu pai causar culpa dentro de você, enquanto a morte do seu pai lhe angustiar mais do que ela precisa, você nunca será capaz de chegar ao sentido. Você vai ficar perdida no absurdo do que seu pai fez. Comece a construir o sentido da morte do seu pai, minha filha. Não permita que a morte dele seja absurdo a vida inteira. Ah, padre, mas é muito difícil. Ninguém diz que é fácil. Retirar uma realidade do absurdo e colocá-la no sentido dá trabalho. Requer inteligência, requer sabedoria, requer silêncio. E às vezes, minha filha, a maior dificuldade que nós temos diante do absurdo é que nós não sabemos ficar calados diante dele. Há muitos anos atrás, eu fui convidado a visitar um senhor. Lá do Recife. Ele estava hospitalizado em São Paulo. Porque há uma semana atrás daquele dia em que ele estava internado, a netinha dele estava brincando no campo de futebol da casa, era uma família muito rica, teve um vento, aquela criança estava sentada, enquanto os meninos jogavam bola, aquela menina de quatro anos estava sentada atrás da trave. Teve uma ventania e aquela trave caiu e esmagou a cabeça daquela criança. Aquele senhor estava internado com problemas cardíacos, ficou muito abalado. E uma pessoa da família lá ligou pedindo que eu fosse visitá-lo. Que eu fosse ficar diante do absurdo dele. Sabe que o que na verdade passava na cabeça daquela pessoa que me mandou fazer a visita? É que ao chegar lá, eu fosse construir um discurso, que eu fosse fazer toda uma explanação a respeito do acontecido, tentar convencer aquele homem do que nem ele mesmo sabia do que ele precisava ser convencido. Ou até nem mesmo eu. Fiquei diante daquele homem em silêncio. Apenas disse a ele que estava ali, que se por acaso ele precisasse de mim, poderia contar comigo. Que eu poderia visitá-lo mais vezes, que se ele precisasse de alguém em São Paulo, poderia contar comigo. Que eu estaria à disposição. Mas eu não cumpri a expectativa daquela pessoa. Sabe por quê? Cada vez mais eu estou convencido que diante do absurdo, um silêncio e uma postura amiga, vale muito mais do que uma palavra inoportuna. Muitas vezes, diante dos absurdos, nós temos aquela tentação de argumentar, de dizer, porque parece que o absurdo nos coloca como pessoas que não têm respostas. E nós não gostamos de conviver com a ausência de respostas. Parece que nós não fomos feitos para a ausência de respostas. Eu como padre, o padre Gilson está aqui do meu lado, é um homem que trabalha com multidão também, trabalha com aconselhamento o tempo todo. Como é difícil, o padre Gilson sabe disso, você ter que ficar calado diante do sofrimento de alguém. Porque aquele alguém que vem chorar diante de nós, ele traz a ilusão de que nós vamos resolver o absurdo. Mas eu não posso resolver o absurdo. Porque se eu pudesse resolver o absurdo, ele não seria absurdo, ele seria sentido. E a beleza do cristianismo está aí, em colocar dentro de nós uma humildade, para que no momento em que o absurdo tocar a nossa vida, e tocar a vida daqueles que estão do nosso lado, a gente seja pelo menos fraterno. Que a gente esqueça as respostas prontas, as palavras imbecis, que muitas vezes machucam mais do que resolvem a ferida. Quantas vezes você foi machucado por alguém que não respeitou o seu sofrimento, não respeitou o seu absurdo? Eu me lembro que na morte da minha irmã, escutei o absurdo, que já era um absurdo terrível, perder a minha irmã naquela tragédia. Uma senhora veio dizer para mim que eu não tinha o direito de chorar. Porque eu era um futuro padre, eu tinha que dar exemplo e testemunha da ressurreição. Dar testemunho da ressurreição, não significa que a gente não chore. Jesus chorou a morte de Lázaro. Dar testemunho da ressurreição, é a gente não cair no desespero. Chorar é direito de todos nós. Colocar para fora o sentimento que nos abate, que nos faz sofrer. Colocar a causa do nosso sofrimento para fora, isso é cristão. E é mais cristão ainda aqueles que estão do lado e sabem acolher o sofrimento nosso, nosso absurdo. Você tem tantos absurdos na sua vida, tanta coisa que você ainda não sabe responder, tanta coisa que aconteceu e você daria tudo para você receber a resposta. Mas você não tem? E aí? Vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua casa? Vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua vida? Não. Você vai ficar silencioso diante do absurdo, vai sofrer o que tem que sofrer, e vai chegar até o sentido, até o momento em que a vida vai transformar o absurdo em sentido. E isso é possível. Nós como padres, nós como orientadores, você como pastor, todos nós que trabalhamos com religião, com os princípios da religião, todos nós que trabalhamos com o bem, não importa a religião, todos nós que trabalhamos com o bem, o nosso principal papel, o nosso principal objetivo, não é dar resposta aos absurdos do mundo, não, é ajudar o mundo a resolver os seus absurdos. com calma, deixar que ele se encaminhe no processo, assim como o trilho, né? Assim como o trem desliza no trilho, deixar que também, na vida, a gente chegue ao sentido, mas sem forçar. Se o absurdo está aqui, nós precisamos vivê-lo. minha filha, minha filha, e a forma mais bonita que você pode viver o absurdo da morte do seu pai é você expulsar todo o processo de culpa dentro de você. Não cometa mais este absurdo, porque se o seu pai se matou por causa da angústia e da depressão, cuidado, porque você se encaminha no processo da culpa e também você corre o risco de cometer um outro absurdo, de tirar a sua vida por causa das culpas que você alimentou dentro de você. Aí nós teremos dois absurdos. E aí, você não chegará ao sentido da vida do seu pai, da morte do seu pai. Tragédias o tempo todo acontecem diante de nós. E o que a gente faz? Como é que a gente reage? Se nós pudéssemos mudar a ordem das coisas, nós mudaríamos. Se nós pudéssemos evitar uma tragédia agora, nós evitaríamos. Mas se não tivemos a possibilidade de evitar, primeiro processo, olha para o absurdo que está diante de você e não permita que ele seja maior do que é. Não tema. Porque toda vez que nós temos medo de uma determinada realidade, ela se agiganta diante de nós. E ela começa a mandar em nós. Ter medo, minha gente, é a gente autorizar que o outro, que a gente teme, mande em nós. E Deus entra na nossa vida, Ele cuida de nós, Ele providencia, é justamente a matéria-prima da sua reflexão, da sua vida, para que você possa se encaminhar do absurdo ao sentido. para que você possa sair daquela realidade que você não sabe dizer absolutamente nada sobre ela, até a resposta que você merece. E que um dia vai tranquilizar o seu coração. E aquele que sabe viver o processo do absurdo ao sentido, se torna uma pessoa extremamente sábia para ajudar os outros a viverem também. Porque hoje, aí do seu lado, ou até mesmo você, pode ser que hoje o absurdo esteja muito perto e você seja alguém capaz de ajudar a entender o sentido que ainda não veio. A entender que esse tempo de espera, que esse tempo de absurdo, será necessário muita cautela. Será necessário muita sabedoria para que nós possamos passar por este caminho sem que Ele nos sufoque. Derrame sobre todos nós, vitimados pelos absurdos da vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso e nos encaminhe para o sentido que todos nós precisamos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.